E aconteceu o que aconteceu comigo lá em 2020, que a gente teve que mudar todo o plano de última hora e em vez de eu ser candidato, virou o César candidato. A gente já trabalhava com essa possibilidade de 2024 eu disputar a eleição. Mas já tínhamos... Já tínhamos uma conversa aí, uma possibilidade. Não quer dizer que estava acertado que eu seria candidato hoje, como hoje, pré-candidato a prefeito. Nós poderíamos ter uma conversa e chegar nesse ponto no decorrer do mandato. Mas aí, ao longo da gestão do César, dois anos e meio, digamos assim, foi dois anos e meio onde eu decidi que eu seria pré-candidato a prefeito em 2024. Porque as coisas... Começou a tomar um rumo totalmente diferente do que era aquilo que a gente tinha conversado. Sim. Então, quer dizer, a partir do momento que se perde o compromisso, o vínculo, então, quer dizer, não faz mais sentido. Por exemplo, como que eu vou responder em alguma coisa pela gestão do César se eu não tenho acesso a nada? Isso daí, digamos assim, que não possa ser mudado, né? Não tem... Eu acho que a gente... Eu acho que é justo, né, cara? O cara... Eu sempre falo, direito de ser candidato, se o cidadão mora no município, é eleitor, ele tem o direito. Como que eu vou querer, por exemplo... Ah, vou construir um grupo, para mim ser um pré-candidato, pensando em ser um candidato lá na frente. E aí, o meu semelhante quer ser candidato e eu acho que ele está errado aí. Por que eu tenho direitos e ele não tem? Política é isso aí. Eu acho que temos que respeitar a democracia. E outra coisa. Alianças políticas, o pessoal fala, você e o César talvez podem ser adversários na próxima eleição. Vai, talvez podemos. Nós fomos adversários lá em 2016. Quando eu disputei a eleição em 2016, Sérgio, você teve comigo, naquela situação eu disputei a eleição contra o Valdir, Rio Branco. O César estava com o que? O César estava com o Della Rosa. Contra o seu Antônio Della Rosa, contra a Solange, contra o César, contra o Valdir Pinheiro, contra o Marino, contra o João da Marcenaria, que estava com o Valdir. Então, naquela ocasião, nós fizemos uma campanha, você mais que todo mundo sabe disso, você esteve ao meu lado ali o tempo todo, em todas as reuniões, acompanhou o nosso planejamento. Naquela eleição eu fiz 2.360 votos e o Rio Branco fez 2.443, me ganhou a eleição. E aí tem uns coordenadores aí, digamos assim, estrategistas políticos do prefeito aí do César hoje, que estão tentando construir esse projeto de reeleição dele na rua, que já falaram que eu sou um candidato de 900 votos. Então, quer dizer, se eu fiz em 2016 contra todos eles 2.360, por que hoje eles me dão 900 votos? Será que de onde eles tiraram isso? Então, quer dizer, é a falta... Deve ser do Datafolha. É, é uma falta de... O Datafolha. O Datafolha. É uma tal, tipo assim, não é porque, por exemplo, para mim crescer, eu tenho que dar um jeito de denegrir o outro, rapaz, constrói seu projeto, esquece o meu. Os caras, aqui na Bandeirantes é interessante, né rapaz, às vezes eu converso com o pessoal, eu gosto de escutar a lorota da turma. O Bão Foca. Porque aqui, eu gosto de escutar o Bão Foca dos entendidos de política, que nunca acerta uma. Os cientistas, por mim. E tem muito, hein? Então, Sérgio... Os caras fazem aquelas projeções, ó, o Fulano teve tanto, tanto, eu falo, mas cara, de onde você tirou essa ideia? De onde que vem essa ideia? É, então, quer dizer, eu lá, por exemplo, lá em 2008, fui aliado do Waldir, fui vice dele, ganhei uma eleição. Depois fui adversário dele, apoiando a Solange. Depois, lá em 2016, fui adversário dos dois, que eu fui candidato a prefeito, o Waldir também, e a Solange apoiou o Dela Rosa. Fomos adversário com o César, o César foi meu adversário naquela situação. Aí, depois, em 2020, já fomos aliado. Então, quer dizer, eu faço política com respeito, com democracia, todo mundo tem direito. O meu projeto político é um projeto que abrange Nova Bandeirantes por inteiro. Toda a sociedade Nova Bandeirantes, do funcionário público ao pequeno agricultor, ao médio, ao grande, ao pecuarista, né? Ao desenvolvimento que precisa pra nossa região. Por exemplo, eu sempre tenho falado, Nova Bandeirantes é uma das últimas fronteiras do estado de Mato Grosso, sendo desbravado pra agricultura. E nós temos uma grande vantagem com o nosso município. Rogério, mudou daquela época pra cá, quando se falava, lembra da soja lá em 2016, né? Ela deu uma avançada boa até agora, né? Mas, Sérgio, é muito mais interessante hoje produzir soja em Nova Bandeirantes, sendo esquadro pros portos do norte, os portos de Miritituba, no Pará e Santarém, do que quem produz em Lucas, do Rio Verde, por exemplo. Nós temos a mesma logística. Agora, com esse governador, que tem fazido um trabalho extraordinário com o estado de Mato Grosso, melhorando a logística dos quatro cantos do estado, nós vamos ter aquele acesso de Carlinda a Matupá, que aí nosso soja aqui vai ter um custo menor de frete do que quem produz em Lucas pra Miritituba. Você fala de Carlinda a Matupá, torando ali por dentro? Por dentro, por dentro. Já estão fazendo a ponte do Rio Telespires ali. Nova Guarita. Nova Guarita, não. Matupá. Ela não vai sair nem em Guarita e nem em Novo Mundo. Ela vai sair em Matupá, a rodovia ali. Por dentro. Você atravessa a ponte, antes de chegar em Novo Mundo, 25 quilômetros, você pega a direita e você sai em Matupá, no posto Miriam em Matupá. Tem muito asfalto de lá pra cá já feito. Eu já fui pra ali, mas saí lá em Peixoto. Também sai. Ali por dentro tem várias ramificações. Mas a rodovia estadual saí lá em Matupá. Adianta um trecho de tanto, hein? Não. E aí outra coisa. Você produz soja aqui, no município de Bandeirantes, com muito menos investimento na terra do que quem produz lá. A nossa terra é riquíssima. A terra de Nova Bandeirantes tem uma grande vantagem, sempre de fazer uma política voltada aqui pra produção agrícola, desde agricultura familiar, agricultura mecanizada. Nós temos a grande vantagem de ter o agricultor familiar, que foi quem abriu Nova Bandeirantes, de ter a melhor terra do estado do Mato Grosso, que é a Vale do Rio São João. Projeto aprovado aí, porteira fora. O porteiro adepto não deu aí, vamos lançar agora o porteiro a fora.